Agora você vai comprar um apartamento de três dormitórios pelo valor de dois dormitórios. Falar, não é possível. Ainda no Butantan? Isso mesmo, você vai adorar o condomínio Bosque do Butantan. É fácil você chegar, quer ver? Olha, pela Eliseu de Almeida, você vai passar o Shopping Butantan, vai passar o macro. No primeiro farol à direita, você já vai ver placas indicando o condomínio. Aqui você vai ter total infraestrutura. Tá próximo a hipermercados, Shopping Raposo. E aqui você vai ter piscina e playground, salão para festas e jogos, churrasqueira com quiosque, tem praça de esportes e lazer, pista de cooper, bosque com árvores frutíferas. E aqui, segurança total, é um condomínio fechado e o apartamento de três dormitórios tem aqui decorado para você conhecer. Sala para dois ambientes com varanda, cozinha em estilo americano, vaga de garagem e tudo é facilitadíssimo. Você vai comprar um apartamento de três dormitórios e vai pagar o valor de dois. Para você ter uma ideia, o valor à vista, a partir de R$61.500, só que é muito facilitado. Financiado pela Caixa Econômica Federal, você tem R$59.000. Olha, o restante, a reserva de R$2.500, você vai dividir, aí já é parte de escritura. Tudo isso sem intermediária, sem chaves. Gente, é para comprar um excelente apartamento com a prestação baixíssima. Para você ter uma ideia, durante a obra, mensais de R$360.000. Venha conhecer o apartamento e feche agora o seu sonho de ter um apartamento no condomínio Bosque do Butantã. Plantão diariamente, tá? De segunda a segunda, das 9h às 21h. O endereço é Rua Bartolomeu Bom, número 300. Aqui em Corporação Construção e Vendas, Conengue. Informações, é só você ligar no 3751 8081 e no 3751 5103. Realize seu sonho. A primeira fase, em dezembro, eles estão entregando. Venha conhecer. Obrigado.